Fala galera aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de Brashfoot 2017 mas galera não é jogando não é game play galera só tô fazendo esse vídeo aqui pra perguntar a vocês que que vocês acham aí da gente fazer o Brashfoot 2 inscritos aí com as sugestões de alguns inscritos vem pedindo aí há bastante tempo então resolvi aqui perguntar a todos vocês aí que que vocês acham ainda a gente começar uma série com o Brashfoot 2017 dos inscritos agora vou esperar a sugestão é que o apoio de vocês que vocês vão gostar ou não vou gostar se você gostar eu trago se vocês não gostar não apoiar eu não trago então eu tô vendo que vocês estão gostando muito aí do Brashfoot que a gente vem trazendo aí nos últimos vídeos é um é o é o maior vídeo que vem mais sendo assistida então eu tô eu gostei então ao resolver ele atender aí sua pergunta aí foi alguns inscritos que pediu aí pra eu vim fazer eu não tava querendo fazer porque tem muito vídeo aí pra eu gravar e pra eu postar eu tô gravando esse vídeo aqui no sábado eu não sei se eu consigo postar porque no sábado é no sábado é muito difícil eu gravar vídeo e postar porque ou acontece alguma coisa ou eu saio ou tem zoado eu não consigo gravar a zoeira que ela pode dizer logo isso é uma zoeira que não dá não dá pra gravar e final de semana que é na no sábado e no domingo por isso que eu não trago vídeo aí no sábado e no domingo então galera vou deixar suja de você vou esperar o comentário de vocês e na segunda feira eu digo se eu vou fazer ou não vão fazer com o vídeo que eu vou fazer aqui gravando aqui o campeonato que a gente está jogando aqui com o time do juinville então é isso galera vou ficar por aqui é só isso aí que eu quero saber de vocês então é isso galera vou ficando por aqui pedindo até já vocês se inscreva no canal deixe seu like e compartilhe nas redes sociais galera ativam com seus amigos e até o próximo vídeo fui